Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer ao Diego do canal Área 51. Obrigado Diego por mencionar o canal Ufologia Landroid em seu canal. E para aqueles que não conhecem o canal Área 51, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Canal sobre Ufologia, Astronomia e muito mais sobre isso. Canal Área 51, você mais próximo da verdade. Música Robô da NASA registra a cobre, Vida em Marte, dizem pesquisadores. Após recentes imagens do planeta vermelho no site da agência NASA, Ufólogos ressalta que um réptil foi flagrado entre as rochas marcianas. Apesar da agência espacial americana negar qualquer tipo de vida em Marte, estudiosos da vida alienígenas descobriram após a chegada do rover Curiosity em 2012, diversas fotografias de supostas criaturas no planeta vermelho. No início do ano, por exemplo, entusiastas da teoria extraterrestres disseram que um hipotético gorila ou um animal semelhante foi encontrado no planeta Marte. Foram detectadas pelas lentes do Curiosity, veja o link do vídeo na descrição. Agora devidos às recentes imagens de alta resolução divulgadas pela NASA e russiastas, Infantizam que uma misteriosa criatura parecida com uma cobra pode ser vista entre as rochas da superfície marciana. Segundo o jornal britânico, Thélio Meehan, de terça-feira, na percepção do jornalista Scott Campbell. Ao aproximar o retrato do hipotético animal, é possível notar uma anomalia entre as pedras daquele planeta. O vídeo foi divulgado em 16 de setembro com um canal especializado em ufologia. Já conta com mais de 224 mil visualizações e milhares de comentários sobre a origem do fenômeno. Ao que tudo indica, grande parte dos usuários que assistiram as fotos do hipotético réptil marciano, Acredita no fato de a NASA ter captado uma identidade viva no planeta vermelho. O que vocês acharam desse caso? Afinal, será que existe vida em Marte ou já existiu? Será que o governo americano está escondendo algo da população? Ou será tudo uma pareidolia? Bom, eis a questão do mistério. Like no vídeo se gostou. E se ainda não é inscrito, convido você para se inscrever no canal e receber notícias e mistérios ufológicos. Eis a questão do mistérios.